Vamos voltar a falar dos bloqueios pelas estradas federais do Brasil. Yasmin Costa, mais uma vez, ao vivo com a gente. Yasmin, o PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu com o Gabinete de Crise do Ministério Público Federal justamente para discutir a situação desses protestos pelo país. Ele chegou a divulgar o que foi tratado nesse encontro. Conta pra gente. Pois é, Daniel. Hoje foi essa reunião aqui em Brasília, a reunião que durou cerca de duas horas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu com procuradores estaduais de quatro estados especificamente, Pará, Paraná, Mato Grosso e também Rondônia para tratar dessa questão envolvendo as manifestações e a desobstrução das estradas. Principalmente com relação ao estado do Mato Grosso, o Procurador-Geral da República disse que é preciso dar uma maior atenção a esse estado e ele ainda confirmou, viu, Daniel, que entrou em contato com o ministro da Justiça, Anderson Torres, para que o ministro da Justiça, ele dê ali o aporte necessário para que esses estados consigam desobstruir as estradas. Um ponto importante é que depois dessa reunião, essa reunião ocorreu hoje pela manhã aqui em Brasília, na sede do Ministério Público Federal, e logo depois o PGR, Augusto Aras, ele oficiou o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, para que ele solicite ajuda das forças de segurança, da Força Nacional de Segurança, para tentar ali desobstruir algumas regiões, algumas vias que cortam o estado. O Procurador-Geral da República, ele falou, logo depois dessa reunião, ele deu uma palavrinha a respeito do que foi discutido nesse encontro. A gente separou esse trecho, vamos ouvir. Já entramos em contato com o ministro da Justiça, que nos assegurou que mais uma vez vai estar o governador do estado a solicitar a Força Nacional, que está disponível para auxiliar a desobstrução das rodovias. Também o Procurador-Geral da República oficiará ao governador do estado para que, dentro da sua autonomia constitucional, possa requerer a Força Nacional, sem a qual o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das forças locais, não serão suficientes para atender a demanda.